Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar pra vocês sobre a diferença de artrite e atrose, não é, Kari? Isso, cara. Vim explicar um pouquinho a diferença delas, né? Porque muita gente confunde o que é uma coisa, o que é outra, o nome é muito parecido, né? Na realidade, artrite é uma inflamação das articulações, tá? Então a gente sente dor, quem tem, seja ela em joelho, no quadril, nas mãos. Inclusive no vermelhão, não é? Aí já vira artrose. Essa é a diferença. A artrite é uma inflamação da articulação. A articulação tá inflamada, dá inchaço, dá dor e ela começa a perder a lubrificação. Tá? Então fica mais difícil, às vezes, de mexer a mão, de dobrar o joelho. Claro. A artrose é quando a gente não trata a artrite e a gente perde quase toda a cartilagem. Sim. E daí, o que que acontece? Então a artrose, desculpa eu te interromper, mas ela é uma evolução da artrite. Uma artrite não bem tratada, não bem cuidada, vira uma artrose. O que que acontece com a artrose? Como a gente perde uma parte da articulação, uma parte da cartilagem, um osso começa a raspar o no outro. Essa raspa de osso vai fazendo com que eles fiquem ásperos. E daí vai dando a artrose. A artrose, sim, tu vê aquela deformação de dedo, a gente vê normalmente em pessoas mais idosas, né? É, eu tenho que perguntar isso. A gente relaciona muito, tanto a artrite como a artrose, em pessoas mais idosas. Mas sabe que eu tenho o caso de uma parenta minha que teve nova? Não, tem nova. Tem de poucos anos. E daí, tem também artrite reumatoide, que daí é por uma infecção bacteriana que a gente teve, que daí pode dar em pessoas mais novas. Mas tem gente, cara, tem pessoas que são propícias a ter, vem de família, normalmente genético, que já tem artrite desde novo, que já tem, a gente pode ver que tem muita gente que já opera joelho, que não, ah, não sou jogador de futebol, não faço isso, não, e já teve que operar porque teve. Então, às vezes, também é genético essa artrite, tá? Essa é a diferença dos dois. Antigamente, a gente tinha só, só não, a gente tinha alguns recursos, mas a gente tinha a glucosamina e a chondroitina, que nos ajudavam a melhorar essa artrite para não deixar chegar no artrose. O que é que eles fazem? Eles lubrificam? Eles lubrificam a cartilagem, tá? E eles vêm, e eles vão refazendo devagarinho. Quer dizer, não é uma coisa rápida, é um tratamento lento e eles não deixam progredir essa artrite. Só que o que que acontecia com a glucosamina e com a chondroitina? Ela vinha da cartilagem do barão. Então, quem é alérgico a crustáceos, acabava não podendo usar. Claro. Outra coisa que tinha de problema da glucosamina e da chondroitina, era para diabéticos. E uma parte dos diabéticos, 60% dos diabéticos, acabavam tendo uma alteração de glicose usando essa medicação. Então, ou eles tinham que cuidar mais da glicose ou eles tinham que suspender. Aí foi se estudando e veio o colágio tipo 2, que foi inicialmente usado. Ele vem, ele provine da cartilagem do frango. Então, quem é alérgico a crustáceos, pode usar. E o que que acontece? Ele foi estudado pra coluna. Mas viram que quem tinha problema no joelho melhorava o joelho, quem tinha problema na articulação de mãos também funcionava. E, então, começou a ser usado mais efetivamente. Qual é a diferença também? A glucosamina e com a chondroitina precisam de uma dose muito alta. Então, ou tem que tomar 3 cápsulas ao dia ou um sachezinho. O colágio tipo 2, a dose é baixinha. Então, consegue tomar uma cápsula pequena, que até o idoso consegue deglutir melhor. Então, muito melhor. E agora, veio o cronique, que vem do Urucum. Que ajuda nessa parte de lubrificação, de tirar dor. Então, agora se tem mais recursos. E lembra do ácido hialurônico, que eu te falei de tomar? Também é pra articulação. O ácido hialurônico entra tanto na articulação, na lubrificação, quanto na lubrificação da pele. Então, eu vim explicar um pouquinho pra saberem. Ah, por que que antes eu tomava 3 cápsulas e agora eu consigo tomar uma pequenininha? Porque as doses são diferentes. Por que que eu não podia tomar e agora eu posso pra repor cartilagem? Porque talvez fosse alérgico a crustáceos e na glucoicôndro não dava. E quem já sofre de artrite consegue... Sente uma melhora? É, sentiu uma melhora. Bastante, cara. Que nem eu digo assim. Às vezes a gente precisa de 45 dias pra que isso comece a lubrificar mais. Depende do estágio da artrite também. Ah, não. Eu tô com uma artrite inicial. Rapidinho eu vou tomar. Claro. E daí tu vai me perguntar. Tá, mas é pro resto da vida? Normalmente pra quem tem, sim. São medicações pra eu tomar a perder de vista. Tem gente que toma e me diz. Ah, já tomei 3 meses, fiquei bom, parei e agora voltou. Sim, voltou. Porque tu vai ter que manter essa medicação. Como são suplementos... É. E não tem efeitos colaterais. Eles acabam tendo alguns, que eu falei ali da glucoicôndro, mas tem que cuidar. E com uma boa orientação farmacêutica a gente consegue. Isso é muito certo do que tu teria com... Com outras... Com a artrite. É, porque às vezes daí teria que tomar anti-inflamatório, essas coisas que agredem mais estômago, né? Ou cortisona, que fica enxado. Exatamente. Exatamente, toma, né? E por isso que eu digo assim, e uma boa orientação farmacêutica a gente consegue ter. Isso pode... Que nem a gente sempre fala aqui no teu programa, né, Karen? Sim. A gente tá lá pra dar toda essa orientação, pra explicar, pra explicar qual é a diferença das dosagens, o porquê que uma é três cápsulas, o porquê que o outro é uma cápsula pequena. É, isso dá muita segurança pra gente quando toma, não é, Karen? Lembrando que a matéria pura, ela só tem na sua equipe farmacêuticos, não é? Pra atendimento ao cliente. E é um grande diferencial, porque eu acho que é a única que só tem na sua equipe farmacêutica. O farmacêutico pra atender, não é? E a ideia é que o cliente saia sabendo, né, Carmen, o que tá levando. Então, que a gente consiga explicar e que ele não... Sem dúvida. Se tiver dúvida, a gente não se importa de explicar uma, duas, três, quatro vezes. Isso é um apoio pra quem tá precisando, não é, Karen? É muito bom, né? A matéria pura é maravilhosa, né, gente? Semana que vem, mais matéria pura pra vocês. E a gente aqui, ó, toda semana, ganha uma aula. Vocês viram? Eu não sabia a diferença entre artrite e artrópico. Espero que eu tenha conseguido explicar. Agora eu tenho muito. Obrigada, Karen. Obrigada.